A Zona Sonora da Rádio Sertão Central Explode o meu Sertão Central Balança o meu Sertão Central Sacode Magdalena Balança Magdalena Me traz mais detalhe do gol Esse nível da equipe de Macaoca Foi na base da insistência O Samuel finalizou um foguetaço Sem chance para o goleirão Coruja Que quando viu a bola já tinha balançado o barbante Balançou a rede, mudou para cá Newton Agora tem dois América só tem um